A palavra de vida eterna no Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 23 a 26 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei como a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vós deverias praticar isso sem contudo deixar aquilo Guia cegos, vós filtrais o mosquito, mas engoliz o camelo Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus vai nos apertando seriamente Para chegarmos a autenticidade e a sinceridade da prática religiosa Quem não tem pecados? Você ou eu? Nós os temos Não é simplesmente a questão de não ter pecado Trata-se de ser autênticos, de ser verdadeiros e não hipócritas Quando eu reconheço o pecado cometido e me coloco diante de Deus e dos irmãos E estou pronto a recomeçar a fazer uma estrada diferente Deus, como gosta de repetir o Papa Francisco Deus não se cansa de perdoar Mas quando a nossa prática é religiosa só por fora Cheia de fingimento, de hipocrisia Quando eu digo eu sou dizimista Eu digo que eu faço parte desse grupo, aquele outro Mas sem uma vida correspondente O resultado é que as pessoas logo percebem que falta unção em nossas vidas Falta essa sinceridade E aí nós nos tornamos, como Jesus diz no Evangelho Com palavra tão forte Nós nos tornamos guias cegos Pretendemos conduzir os outros Mas só os levamos a cair cada vez mais A palavra de Deus Seja acolhida profundamente por nós no dia de hoje E contribua para que nós Tenhamos mais ainda esta pureza da prática religiosa Que nós olhemos de verdade Para toda a realidade que está em torno de nós E façamos esta estrada De sinceridade De honestidade Com a graça do próprio Deus Que nos conduz É palavra de vida eterna A graça do próprio Deus A graça do próprio Deus A graça do próprio Deus Legenda Adriana Zanotto